Olá, eu sou Helena Lúcia Zidansória, ginecologista e obstetra em Cascavel desde o ano de 1981, já faz bastante tempo. Na época, a cidade com certeza era muito menor, a saúde em Cascavel era diferente, nós tínhamos menos hospitais, muito menos recursos, enfim, trabalhava-se com o que era possível. Muito cedo surgiu em Cascavel uma ideia coordenada por alguns ginecologistas e obstetras da criação de uma maternidade. Inicialmente, essa foi uma ideia pioneira nesse sentido. Houve vários encontros, várias tentativas, era um grupo grande, mas não evoluiu. Essa ideia estagnou, houve muitos percalços, digamos assim, e acabou não dando em nada essa ideia inicial. Mas isso sempre ficou como alguma coisa assim a ser pensada pelo grupo. Algum tempo depois, analisando-se as condições de saúde da cidade, as características dos hospitais, os recursos dos hospitais, a gestão, nós sentimos que fazia falta algo diferente na cidade. E, na realidade, começamos pensando numa pequena estrutura que fizesse alguns exames que nós não tínhamos disponíveis com tanta facilidade em outros lugares. Então, na realidade, começou com uma clínica de diagnóstico por imagem, que se chamava IMAGO, e na época funcionava no consultório médico mesmo, uma parte da estrutura era reservada a IMAGO, que fazia exames de ultrassom, fazia videoesteroscopia, que foi uma novidade aqui na cidade, foi implantada na nossa clínica, videocolposcopia, alguns procedimentos, assim, digamos, simples, né, que eram executados no nosso próprio consultório. Com certeza, isso eu falo, o consultório, o, digamos, o responsável maior pelo consultório era o doutor Namir Cavalli. Então, ficava na rua Paraná, essa nossa estrutura. E esse pequeno grupo que, aos pouquinhos, foi crescendo, sentiu a necessidade de mudanças também, fomos para outro espaço bem maior, e aí foi germinando essa ideia de, por que não, um hospital que preenchesse todas as características, todos os nossos desejos, tudo que a gente achava que realmente estava fazendo falta, tanto para nós, profissionalmente, podermos atuar de uma forma mais efetiva, quanto para a cidade que nós achávamos que merecia um tipo de estrutura diferenciada. E esse diferencial o que que seria? Um lugar onde tanto médicos como pacientes se sentissem bem, que tivessem conforto, tivessem os recursos necessários para um bom atendimento, uma tecnologia de ponta, um atendimento humanizado, coisa que nós achávamos que era um pouco deficitária nas estruturas que nós tínhamos na cidade, um lugar onde nós pudéssemos trabalhar tranquilamente, ditando as normas que nós achávamos que eram pertinentes, não nos submetendo a algumas condições que talvez não concordássemos muito. Então, algo que partisse de nós, que nós criássemos tudo, desde a viabilidade do projeto, a localização, a equipe que comporia essa estrutura, o cuidado todo com a... realmente a humanização. Era esse o nosso foco, assim, mais importante. Queríamos que fosse, além de uma grande maternidade, grande, moderna e voltada mesmo para paciente, uma maternidade e também uma estrutura hospitalar, de preferência e voltada para as cirurgias mais inovadoras, que, no caso, era a videocirurgia, que entrou com uma grande força nessa estrutura. Então, começou o germe de tudo com os ginecologistas e obstetras, foi se ampliando para outras especialidades, especialidades cirúrgicas, basicamente, que era o foco do hospital, um hospital em que se realizassem cirurgias e que houve cirurgias em que a permanência dos pacientes no hospital fosse curta, né? Cirurgias de rápida recuperação, o que caracteriza a cirurgia por vídeo. Então, principalmente, colegas gastroenterologistas, cirurgiões gerais, depois cirurgiões plásticos, a equipe de anestesistas, enfim, foi se ampliando este grupo até que conseguimos viabilizar o Hospital Gênesis. Ele foi inaugurado em 2003, mas imaginem vocês que esse sonho é muito anterior a essa data. Na realidade, ele data do século passado e do milênio passado também, porque nós sonhávamos com isso, mas até colocar isso na realidade se passou algum tempo, né? Alguns percalços, algumas dificuldades no sentido de angariar os fundos necessários para essa construção. Então, foi com sacrifício pessoal de vários médicos que isso foi atingido, né? Na época, para algumas pessoas era um pouco difícil, um pouco pesado, mas nós sempre achávamos que valia a pena, que era um investimento que era preciso ser feito, né? Tanto para o nosso crescimento pessoal, enquanto profissionais da saúde de Cascavel, quanto para a população de um modo geral, que precisava e merecia uma estrutura realmente diferenciada na época que foi o Hospital Gênesis. Eu estou vivendo um momento bastante emocionante na minha vida. Acabo de me desligar do Hospital Gênesis e isso é uma coisa que me afeta bastante. O meu momento de vida é um momento de aposentadoria, de provável saída da cidade. Então, o Gênesis, que sempre caminhou comigo e eu caminhei com ele até, né? Antes, na própria gestação do hospital, agora ele vai ficar para trás. E, claro, a gente tem novos projetos, né? Outros ideais de vida, mas é algo que, com certeza, vai permanecer sempre no meu coração, na minha memória, com toda a equipe, todos os colegas, todos os colaboradores que participaram desse sonho que foi realizado. Então, é o momento que a gente vive. A gente se apega e depois a gente tenta se desapegar do que foi muito importante na nossa vida. Então, é essa fase que eu estou inaugurando agora, me despedindo do Hospital Gênesis com uma certa dor, mas com um carinho muito grande, um reconhecimento, um agradecimento muito grande ao que ele me proporcionou. Legenda Adriana Zanotto